Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Por isso a gente fala sobre o tetracampeonato de New Hamilton na Fórmula 1. Tem festa brasileira também no handball e no judô. Mas no UFC as duas principais lutas do Fight Night São Paulo não foram boas para os donos da casa. E no Campeonato Brasileiro o Corinthians perdeu mais uma, colocando fogo na disputa pelo título. E hoje a gente estreia um bloco especial com a galera da Missão Atletas de Cristo diretamente de São Paulo. É isso aí, nós começamos esta edição em alta velocidade. O Campeonato de Pilotos da temporada 2017 de Fórmula 1 acabou e Lewis Hamilton é campeão pela quarta vez. O inglês chegou em nono lugar no Grande Prêmio do México. E isso bastou para acumular pontos suficientes para não ser mais alcançado na tabela. Apesar da euforia pelo título, o piloto da Mercedes ficou um pouquinho frustrado por não ter sido campeão, por ter sido campeão, aliás, sem vencer a prova. O lugar mais alto do pódio ficou com Max Verstappen. Valtteri Bottas foi o segundo mais rápido e Kimi Raikkonen terminou em terceiro. O vice-líder da competição, Sebastian Vettel, foi o quarto. O brasileiro Felipe Massa terminou na 11ª posição. Vamos ver como é que está a classificação já com o Mundial de Pilotos definido. Já campeão, Lewis Hamilton tem 333 pontos, faltando ainda duas corridas para o fim da temporada. Sebastian Vettel já não pode alcançá-lo, tem 277 pontos. Valtteri Bottas é o terceiro, 2,62. Daniel Ricardo tem 192 pontos, seguido por Kimi Raikkonen em 178 e Max Verstappen em 148. O brasileiro Felipe Massa é o 11º, tem 36 pontos até aqui. No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera com folga, 595 pontos. A Ferrari vem em segundo com 455, seguida pela RBR 340, a Força Índia 175 e a Williams fechando o top 5, 76 pontos. Mudando agora de esporte, Roger Federer ganhou mais uma vez em casa. Pela oitava vez na carreira, o suíço conquistou o torneio da Basileia. O troféu do ATP 500 veio com uma vitória sobre o argentino Juan Martín Del Potro. Na decisão, o número 2 do mundo superou o hermano de virada por 2x7x1, com parciais de 6x7, 6x4 e 7x3. Com o resultado, o Federer agora tem 8 títulos em seu país natal, isolando-se ainda mais como o maior vencedor do torneio. Os tenistas demonstraram um alto nível e disputaram o troféu ponto a ponto. No primeiro set, após uma quebra de serviço para cada lado, Federer voltou a vencer o saque de Del Potro, porém o argentino se recuperou e devolveu o break igualando o duelo. No tie-break, Del Potro saiu na frente. No segundo set, os tenistas conseguiram manter seus saques até o nono game. No décimo, Roger se impôs e aplicou a quebra, forçando a parcial decisiva. Apesar da vitória no segundo set, Federer não começou bem o terceiro. Mas, apoiado pela torcida em Bacel, Roger venceu mais uma vez o saque do argentino e ficou em situação confortável na partida, administrando a vantagem e garantindo o título na Suíça. Em jogo duro, a seleção brasileira masculina de handball bateu a Argentina e conquistou o título do torneio Quatro Nações, disputado em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O time brasileiro teve dificuldade com a defesa rival, mas manteve a tranquilidade e triunfou por 26 a 23 e levantou o caneco. Depois de terminar o primeiro tempo com cinco gols de vantagem, o Brasil encontrou mais complicações na etapa final e viu os argentinos diminuírem a diferença no placar para um gol quando o duelo estava 22 a 21 para a seleção. Porém, os donos da casa conseguiram se manter à frente e ampliaram a vantagem nos minutos finais. O artilheiro do duelo foi Raniel Langaro, que fez sete gols para os brasileiros. Na cerimônia de premiação, o central João do Brasil acabou eleito o melhor jogador do Quatro Nações. No judô, o Brasil conquistou sete medalhas no Grand Islã de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e manteve a segunda colocação no ranking geral de medalhas em 2017. Reeditando a final do peso leve da Rio 2016, Rafaela Silva, atual campeã olímpica, enfrentou Sumia Dortsurem, atual campeã mundial. Mas, dessa vez, teve revanche. A Mongol derrotou a brasileira no Golden Score e deu o troco para ficar com o título. A outra medalha de prata para o Brasil veio com a Erika Miranda. Na final, a brazuca teve pela frente a medalhista Charlene Vansnik. Erika começou melhor, mas viu a belga crescer, conseguindo um vazare e depois finalizar com uma chave de braço. Felipe Kitadai bateu quatro adversários para chegar à final. A decisão foi contra o atual campeão europeu, o russo Robert Mividobasi. O brasileiro recebeu três punições e acabou desclassificado do combate, terminando com a prata. A atual campeã do mundo, Mayra Aguiar, ficou com a medalha de bronze. Na decisão, a gaúcha bateu a russa Antônia Smileva. Maria Portela também conquistou o bronze do peso médio, ao vencer a alemã Laura Vargas Koch por ipom de imobilização. Nos pesos pesados, teve dobradinha no Brasil. No final de semana, teve UFC Fight Night em São Paulo. E olha, a noite não foi nada boa para os brasileiros nas duas lutas principais do evento. Diferente de outros combates, Bronson começou respeitando o jogo do rival. Parecia que o dragão levaria o americano para dentro do seu jogo. Mas com um lindo cruzado de esquerda, Derek Bronson apagou Lioto Machida. Este foi o terceiro resultado negativo seguido do dragão. Na entrevista pós-luta, Derek pregou respeito ao brasileiro e recebeu aplausos da torcida. Quem não teve o mesmo tratamento foi Kobe Covington. Ele derrotou Demian Maia por decisão unânime dos juízes, depois de três rounds. Essa foi a quinta vitória seguida e a décima terceira na carreira. O lutador fez sinal de que queria o cinturão e disse entre provocações e desafios a Tyron Woodley que odiava o Brasil e que os brasileiros são animais imundos. Atitude desnecessária do lutador. Mas teve lutador brasileiro nocauteando os oponentes, hein? Thiago Marreta venceu Jack Hamilton por nocaute técnico no primeiro round depois de apresentar a potência de seus golpes ao sueco, que se tornou mais uma vítima do Carioca da Cidade de Deus. John Lineker, que estava dez meses sem lutar, precisou de três rounds para derrotar o equatoriano Marlon Vera por decisão unânime dos juízes, na abertura do card principal do UFC São Paulo. Aproveitar e mandar um alô aí para o nosso amigo Thiago Marreta, né? Você já teve aqui no grande parceiro nosso aqui no Atletas no Ar, mas uma vitória impressionante. Parabéns. Tamo junto. Galera, a gente vai fazer um intervalo e depois a gente volta só no terceiro bloco. É, você não entendeu errado não, meu amigo. É que no segundo bloco tem estreia. Os atletas de Cristo chegam com as notícias da missão. E nessa primeira edição, o Marcos Grava vem com uma entrevista especial diretamente do Congresso Brasileiro de Missões. Em seguida, a gente volta com as emoções do Campeonato Brasileiro. Não perca. Daqui a pouco. Olá, meus amigos do Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui é Marcos Grava, diretamente de Águas em Lindóia, onde acontece o oitavo CBM, Congresso Brasileiro de Missões, o maior congresso desta área em nosso país, com a presença de representantes de quase todas as agências missionárias que atuam no Brasil e que atuam também no campo transcultural e também a presença de líderes missionários internacionais. Vocês estão acompanhando na programação da TV Boas Novas muitos desses pastores e líderes que estiveram abençoando a nossa igreja aqui no Brasil. E hoje nós estamos aqui no Atletas no Ar com uma presença muito especial que é um missionário de uma organização parceira muito próxima de nós que é os Atletas em Ação. O ministério que surgiu no Brasil em 1975 está até hoje ativo. Eu tive o privilégio, antes de ser presidente dos Atletas de Cristo, de ser discipulado pelos Atletas em Ação. E eu tenho aqui a alegria de apresentar o Anselmo, missionário de Atletas em Ação na Praia Grande. Tudo bem? Isso aí, pastor. Tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite. Uma honra, uma alegria poder participar aqui. Batemos esse papo. Muito bem. Então conta para a nossa equipe aí lá no Rio de Janeiro e para todo mundo que acompanha o Atletas no Ar um pouquinho do seu ministério. O que que o Atletas em Ação tem feito, especialmente lá na Praia Grande? Ok. Em 2013, iniciamos com o desafio de implantarmos e criarmos um ministério de esporte com base, através, a partir da igreja. Começamos ali com o futsal e hoje, para a glória de Deus, temos nove, mas outras modalidades. Uma relevância ali na comunidade muito grande, muito grande, muitas pessoas já convertidas, algumas delas batizadas, não só na nossa comunidade local, onde acontecem as atividades, mas também em outros bairros e outras comunidades da cidade. A centralidade, sem dúvida alguma, é o Evangelho. usamos a plataforma do esporte, anunciamos a Cristo e, pela graça, pela misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas têm sido convencidas de que elas vão ali para fazer o esporte, mas elas encontram algo muito melhor, que é Jesus transformando a vida delas e as suas famílias. Muito bom. Ou seja, o esporte continua sendo uma das grandes ferramentas de inserção das pessoas dentro da igreja. Poderosíssimo, poderosíssimo. E a gente é testemunha disso. E, além disso, pensando na relevância cultural ali, falando com a comunidade, que é algo que acontece, o despertar da igreja para o serviço. Muitas pessoas que, ocasionalmente, estavam ali na igreja apenas participando, congregando, têm servido, têm servido ali no Ministério do Esporte. E a sua vida espiritual tem crescido também. Então, sem dúvida alguma, é uma contribuição muito grande para a igreja local e para todo o reino do Senhor. Muito bem. Fala um pouquinho mais, então, do trabalho da Tratazenção no restante do Brasil. Vocês têm missionários em outros lugares, espalhados, também trabalhando com a igreja local e outros trabalhando com outros projetos missionários, não é isso? Sim, exatamente. Hoje, basicamente, prioritariamente, nós temos atingido Minas Gerais, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo Capital. Eu estou lá na Baixada Santista e Litoral. Com a seguinte função, os coordenadores de região. A gente visita pastores, entra em contato com a igreja de pastores, marcamos uma entrevista, apresentamos o nosso trabalho, oferecemos a parceria. Para quê? Para que aconteça o que aconteceu na nossa comunidade. E aí a gente mostra, então, como projeto piloto que houve, o fruto disso, o benefício disso, foi o que eu acabei de dizer aqui. E a partir do momento que os pastores têm aberto a visão, têm entendido e compreendido essa importância, a gente treina a igreja, capacita a própria igreja, para que ela realize o ministério local ali. E desenvolva e receba todos os frutos, as bênçãos do Senhor, através desse serviço para o meio do esporte, a comunidade, tudo o que acontece. Então, basicamente, é isso que a tese de ação tem feito. Além dos outros trabalhos, como capelania, envios e recebimentos de equipes para viagens missionárias de médio, de curto e médio prazo, treinamento, mídias, DVDs, que ajudam muito no estudo bíblico, e também no testemunho de atletas, enfim, são outros trabalhos que a gente realiza. Aqui no Congresso Brasileiro de Missões, vocês estão junto com o estande da Cruzada Estudantil, que é um ministério muito importante no nosso país, que foi quem trouxe os atletas em ação, hoje um ministério praticamente independente, mas que tem um laço muito profundo com a Cruzada, não é mesmo, Anselmo? Verdade, professor, muito bem lembrado e bem citado. A atleta de ação pertence à Cruzada, não somos independentes, a gente pertence, a gente presta satisfação, presta contas para a Cruzada. E é um mistério super relevante, na qual a gente tem muita alegria de fazer parte e ser submetidos a eles. Muito bom, e é uma alegria para nós, em Atletas de Cristo, ter vocês como parceiros, nossos amigos, diretor Fernando Monteiro, mande um nosso abraço para todos eles da equipe, e a gente espera ouvir mais de vocês aí no futuro, tá bom? Sem dúvida alguma, muito obrigado, pastor Grava, toda a relevância, toda a história de Atletas de Cristo, sem dúvida alguma, é uma soma que quem ganha é o reino, e a gente ganha com a troca que acontece entre nós. Temos diversos amigos no Atletas de Cristo, eu fui um atleta, eu cheguei a Jesus em 1995, no Jabaquara, através de pessoas envolvidas com Atletas de Cristo, lá em Santos, na região. Então, sou fruto aí do mistério. Muito joia. É isso aí, você que acompanha a programação, então, da TV Boas Novas, não perca outras entrevistas aqui diretamente, na grade da nossa TV, os programas missionários, acompanhando um pouquinho mais do que aconteceu aqui no 8º CBM, Congresso Brasileiro de Missões em Águas de Lidóia. Voltamos aí nos estúdios, e também voltamos na próxima semana com mais um Atletas no Ar. Já estamos de volta com Atletas no Ar, e agora o assunto a esporte adaptado. O Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Alterofilismo e Natação, encerrou sua temporada no Centro de Treinamento Paralímpico. Pois é, as equipes de três modalidades aproveitaram para fazer os últimos ajustes antes dos respectivos mundiais. A edição 2017 do Circuito Loterias Caixa, o principal evento do esporte adaptado no Brasil, chegou ao fim após quatro etapas regionais e as três nacionais. O último estágio em São Paulo contou com a presença de 864 atletas, 501 pelo atletismo, 93 no alterofilismo e 270 na natação. Nas piscinas, os atletas competiram pela última vez antes do Mundial da Cidade do México, que vai acontecer de 2 a 7 de dezembro. No atletismo, o Circuito marcou o estabelecimento do novo recorde mundial no arremesso de peso. No Centro de Treinamento Paralímpico aconteceu também o Campeonato Brasileiro de Esgrima em Cadeira de Rodas. O Paraná foi o grande campeão. A equipe formada por Rodrigo Massaruti, Moacir Ribeiro, Clodoaldo Zafatoski e Giovanni Guissoni venceu o time paulista por 45 a 21 pontos. O ouro por equipes fechou o fim de semana perfeito para Guissoni, que venceu ainda na Espada e no Florete B. Hora de Campeonato Brasileiro. A 31ª rodada começou com dois clássicos estaduais. No Rio, Flamengo e Vasco. E em São Paulo, o tricolor paulista bateu o Santos. No Pacaembu, São Paulo fez valer o mando de campo e bateu o postulante ao título Santos. Lançamento de Hernani, Marcos Guilherme venceu a marcação e encobriu o Vanderlei. Hernani também deu passe para o gol de Cueva, que valeu os três pontos e um salto na tabela. No Maracanã, Flamengo e Vasco não saíram do 0 a 0, em uma partida sem muita criatividade, muitos passes errados e poucas chances claras de gol. Resultado comemorado pela torcida vascaína e vaiado pela do Flamengo. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Chapecoense fizeram um duelo ainda menos criativo, sem muitas emoções, e o placar não poderia ser outro. 0 a 0. As duas equipes se mantêm ali bem no meio da tabela. No Domingão, a Ponte Preta venceu o Corinthians e colocou ainda mais emoção na disputa pelo título. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta derrotou o Timão com o gol do atacante Luca, emprestado do próprio Corinthians para Macaca. Com a derrota, o Alvinegro ligou o alerta na competição. O Fluminense recebeu o Bahia no Maracanã. O tricolor baiano surpreendeu o Carioca com um gol relâmpago. Logo aos dois minutos, mas o time da casa empatou com Gustavo Scarpa. 1 a 1. Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentaram no Independência. As duas equipes atacaram muito e perderam ótimas oportunidades de balançar as redes. O placar não saiu do 0 a 0. O Domingão de Futebol também teve empate entre Havaí e Grêmio, 2 a 2. Esporte Curitiba foi uma partida de viradas e reviradas. Melhor para o coxa visitante. 4 a 3. O Vitória recebeu o Atlético Goianiense. A partida terminou empatada. 1 a 1. E ontem, Palmeiras e Cruzeiro completaram a rodada na Arena Alviverde. E deu empate, dois para cada lado. Com isso, o Corinthians se deu bem. Manteve uma distância razoável, mas com um sinal de alerta bem ligado. Vamos ver como está a classificação após 31 rodadas completas. A vantagem do líder Corinthians caiu para 5 pontos. Agora o Timão tem 59 e o vice-líder Palmeiras 54. O Santos vem logo depois com 53 pontos. Seguido pelo Grêmio com 51, Cruzeiro com 48, mesma pontuação do sexto colocado Botafogo. Fechando o G7 temporário está o Flamengo, 47 pontos. Na oitava posição está o Vasco com 44. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vem na sequência ambos com 42 pontos. O São Paulo é o décimo primeiro com 40. Aí vem um grupo com 39 pontos. Chapecoense, Bahia e Fluminense. O Esporte, décimo quinto, tem 35 pontos. Mesma pontuação do décimo sexto Coritiba. Na zona de rebaixamento estão a Ponte Preta com 35 pontos, Havaí também com 35, Vitória com 34 e Atlético Goianiense com 27 pontos. O campeonato vai pegar fogo nas próximas rodadas. E recentemente a FIFA decidiu reconhecer os títulos mundiais dos times que venceram o antigo torneio Interclubes, disputado entre os campeões sul-americano e europeu. Quatro equipes brasileiras estão na lista, que inclui, por exemplo, o lendário Santos de Pelé e o Flamengo de Zico. A federação decidiu reconhecer como campeões mundiais os clubes que venceram o antigo Mundial Interclubes. Confronto que era disputado de 1960 a 2004 entre o campeão sul-americano e o europeu. A decisão foi anunciada na reunião do Conselho da Entidade em Calcutá, na Índia. Com isso, passam a ser considerados campeões mundiais FIFA os times do Santos, que venceram a disputa em 1962 e 1963, o Flamengo, que faturou o torneio em 81, o Grêmio, campeão em 83 e o São Paulo, o Bi, em 92 e 93. O reconhecimento da FIFA reforça a possibilidade de que o duelo entre o campeão da Libertadores e o da Liga dos Campeões volte a acontecer. O Mundial de Clubes, no formato atual, passaria a ser disputado de quatro em quatro anos. Depois do anúncio, pelo Twitter, o presidente da entidade, Alejandro Domingues, divulgou a carta em que solicitou o reconhecimento a Gianni Infantino, em junho. No post, Alejandro agradeceu a FIFA pela decisão. É, amigo, milhões de torcedores brasileiros também agradecem. Mas, vamos ser sinceros, nenhum deles, com certeza, duvidava de que seu time é dono do Caneco Mundial. Justo reconhecimento, né? Com certeza. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp no DDD 21 979864957. E não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a loja virtual. Curta também nossa página em facebook.com.br atletasnoar. Forte abraço, uma semana abençoada. Até semana que vem. Tchau, tchau. A ser grato tanto das derrotas e vitórias Atleta de Cristo sou Minha força vem do Senhor Inspérțenel União é o ao 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 A ser grato tanto das que através do Senhor Olha só E só only